Diretamente, Restorz Lovac Restorz Lovac É o Mansão É o DJ Toto Te encontrei ontem lá no baile da quebrada Tava linda, bem arrumada E eu tive que chegar Fiquei envergonhado Mas não dá nada Apenas com uma palavra eu consegui te ganhar Cê acha que é toda dor Eu na Patrícia já ganhei sua malice Não adianta negar Cê tá ligado Aqui lá em casa é outra fita Embaixo do cobertor Vamos ver quem que vai ganhar 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 Sou favelado Sou favelado Nem um pouco arrumado Com cabelo bagunçado E a camisa largar Mas você sabe que aparência não é nada O que vale é o quanto Eu tô disposto a te amar Eu poderia te dar um buquê de rosa A mulher que eu vou me casar Vou me casar A mulher que eu vou me casar A mulher que eu vou me casar A mulher que eu vou me casar Que eu vou me casar Mulher que eu vou me casar Mulher que eu vou me casar